Que delícia! Uma ótima tarde pra você, meio-dia e 22. Agora que você já tá bem informado, né, com o nosso jornal Primeira Edição, junto com a Andréa Amelo, você fica aqui comigo porque o programa tá bom demais. Seja bem-vindo! Hoje é o dia do árbitro. Essa profissão nada comum. A gente vai comemorar. E também é o dia da lei do consumidor. Você já se sentiu lesado de alguma maneira? Então tem que aproveitar as nossas dicas. E tem o nosso advogado, Geando Ornelas, com a Praça do Povo é Nossa. O SBT e você tá começando. Vem com a gente! Viu só quanta coisa boa? Então fica comigo porque vale a pena, viu? E vale a pena também parar tudo. Sabe por quê? Quando a maior construtora da América Latina fala para tudo, é melhor você obedecer e parar, viu? Porque coisa boa vem pela frente. Dessa vez a MRV preparou condições sensacionais pra tirar você do aluguel. Olha que bacana, gente! Garanta já seu AP pronto nas melhores localizações pra se morar aqui em São José do Rio Preto e mude agora. Olha só! Tem na Vila Toninho, tem no Jardim Planalto, tem na região da Represa, tem na Zona Norte. É só você escolher, tá? São ótimos apartamentos de dois dormitórios com área de lazer, segurança 24 horas. Olha que bacana! E tudo isso com condições absolutamente inacreditáveis. Vou te contar, ó. Preços a partir de R$ 133 mil. Gente, a entrada ainda é parcelada em até 60 vezes e você tem megas descontos de até R$ 42 mil. E ainda o ITBI e o registro grátis pra você, ó. Tudo isso é o Para Tudo MRV. É comprar e mudar, gente. Então você tem que fazer o seguinte, ó. Corre agora pro plantão MRV mais pertinho de você. Não sabe onde tem? Liga! R$ 4.000 e R$ 4.000, R$ 9.000. R$ 4.000 e R$ 4.000, R$ 9.000. Que não dá é pra perder tudo isso, né? Pode acessar também. MRV.com.br. Ok? Aproveite. E olha que legal, gente! Hoje é o dia do Arbitro Esportivo. É! Quem manda no jogo, viu? E a nossa região aqui tem vários destaques do cenário nacional. E a gente foi bater um papo com o Rodrigo. Rodrigo é de José Bonifácio. Ele é árbitro da CBF. Olha que chique que é a Confederação Brasileira de Futebol. Vamos conhecer. Eu sempre fui uma pessoa que... Um esportista, né? Desde criança, sempre meus pais me incentivaram a fazer esporte. E fui crescendo com sonhos, né? Como todo mundo, cada um com suas ideias. Eu também queria ser um jogador de futebol. E nessas idas e vindas eu tinha muitas lesões, né? Então, pra mim não ficar fora também. Eu ficava junto com meus amigos e eu apitava. Rodrigo cresceu e a brincadeira de criança se tornou uma profissão. Na Federação Apólica de Futebol são 20 anos, né? Dentro da CBF são 15 anos, né? Fora o que eu comecei antes no futebol amador. Então são mais 4 anos, então são 25 anos. O árbitro tem que lidar frequentemente com a pressão dos jogadores e da torcida. Por isso, o apoio da família faz toda a diferença. E o coração tem que ser de ferro. Hum, não é fácil não. Precisa ter duas mães. Uma que fica em casa rezando, a outra que ele leva pro campo. Mas é difícil porque muitas vezes, como ele mesmo comenta, quando vai bem, tudo bem. Mas quando vai mal, é a família que dá o apoio, é a família que ajuda, que incentiva, que faz levantar a cabeça. Não, eu já sabia que ele era árbitro, tipo assim, antes de ter um relacionamento com ele. Mas eu não sabia como era viver com um árbitro. No comecinho é difícil porque, assim, a maioria das vezes ele acaba indo trabalhar de final de semana. A mãe de Rodrigo prefere torcer a longa distância. Já a esposa vai aos jogos. Mas ela tem um segredinho. A maioria das vezes eu acabo ficando no meio da torcida. Então a galera tá lá torcendo, tá gritando, tá xingando. Na maioria das vezes, se bobear, eu xingo junto. Pra ninguém saber que eu sou esposa dele. Porque, às vezes, é um jogo meio complicado. E o torcedor tem hora que é meio ignorante. Ah, é esposa do árbitro. Aí acaba sobrando pra mim. Então eu fico na minha, finge que eu nem conheço o árbitro. E é assim, vai embora. Se ser árbitro já é difícil, imagina a mãe, mulher, né? Do árbitro, mais ainda. Ele tá aqui comigo, o Rodrigo Guarizo, que é o árbitro da CBF. Tudo bom, Rodrigo? Você tá famoso, né? Que bela matéria fizeram com você. É, ficou bem bacana, né? A gente fica lisonjeado. Gostoso mostrar quando a gente gosta do que faz, né? E alguém vai e valoriza isso. É muito bom, né? Sim, ainda mais a arbitragem, né? Que é uma coisa um pouco oculta ainda, né? A cultura acaba se fechando um pouquinho. Então é raro as pessoas que sabem da nossa vida mesmo, dia a dia. E quando nós temos a oportunidade, a gente procura falar um pouco mais. Eu falei no comecinho, né? Que o árbitro é quem manda no jogo. Você acha isso mesmo? Você acha que você manda lá? Você tem o poder ali de decisão, né? E muitas vezes você é muito xingado. Sua mãe deve ser muito xingada por conta de que as opiniões não podem, às vezes, divergem, né? Mas como é que é essa responsabilidade de ser justo ali? De acreditar no olhômetro, né? Muitas vezes. Agora, depois a gente vai falar do árbitro de vídeo. Mas no cotidiano, né? Você tem que confiar na tua intuição e no que você viu. E tem medo de dar um julgamento errado ali? Sim, né? Hoje o futebol está muito rápido, né? Demais. Está muito dinâmico, né? Então há lances ali que, às vezes, a olho nu mesmo, ele se torna difícil. E os jogadores espertos, né? Sim. Os jogadores estão ali, né? Buscando seu espaço, uma forma de ganhar o jogo, né? De ter alguma vantagem. E aí o nosso julgamento interpretativo tem que ser mais apurado ainda, tem que ter mais fino, né? Para isso mesmo, para que você seja justo de ambos os lados, para que você determine ali, talvez, o vencedor, sem você interferir no resultado. Que isso é o que é mais importante para nós árbitros, né? Quanto tempo que você trabalha em arbitragem? A arbitragem, eu acho, faz 25 anos já. 25 anos. Praticamente, é mais a metade da minha vida. Essa experiência dos 25 anos te dá, assim, uma... Ah, já conheço aquele jogador ali, eu já sei do que ele é capaz. O outro não, o outro joga certinho. Você consegue decifrar, já, mais ou menos, os times antes do jogo acontecer? A experiência, né? Nesses anos todos, é claro, te leva a isso. A você conhecer as características das equipes, dos jogadores, a classificação na tabela, né? O que aquela equipe busca. Então, é claro que esses são estudos que fazemos também, como hoje, os próprios clubes também fazem um histórico do árbitro também. Se ele é enérgico, se ele é mais tranquilo, se ele é mais disciplinador, se ele é mais técnico. Então, isso vem agregando ao futebol hoje de uma forma positiva, né? Que aí você realmente, você tem uma gama de informações que nas decisões que você tenha durante o jogo, possa te ajudar muito. E o que você acha agora dessa evolução que teve aí, que a gente viu na Copa do Árbitro de Vídeo? Você acha que isso é legal? Você acha que isso é um auxílio para vocês? Ou você acha que é uma invasão? Não, não. O futebol, né? Ele se modernizou muito, né? Ele evoluiu muito em tudo. A bola, mudou a chuteira, né? Material esportivo. E o que acontece? A arbitragem também, ela tem que ir evoluindo. E o futebol virou um negócio com grandes cifras, né? Então, hoje as equipes buscam que sejam derrotadas, né? Ou que tenha vitória, mas de uma forma mais justa. E na arbitragem, o ser humano em si, já está ficando de uma forma que nós não estamos conseguindo progredir mais como ser humano. Certo. Para que tenha esse acerto. Então, o VAR, ele veio para isso. Para ajudar a corrigir as decisões do árbitro que sejam equivocadas. E eu acho que vai dar certo. Você acha que vai pegar para todas as classes? Não só no A, né? É, principalmente agora, por questões de valores, deve ser na A. E depois, consequentemente, eles vão introduzir isso nos estádios, né? Fica fixo nos estádios. Aí deve ter na B, na C. A Copa do Brasil mesmo já está tendo, né? Teve uma experiência bacana já, positiva agora na outra fase da Copa do Brasil. Quarta-feira vai ter de novo. A Sul-Americana, que está tendo jogos, vai ter também nas fases finais. A Libertadores também. Então, assim, é uma coisa que eles estão introduzindo aos poucos. Tem que ser ajustado bastante coisa ainda. Porque são coisas novas. Eu não é. Todo mundo tem que se acostumar, né? É ver de que forma vai ser. Na Copa do Mundo mesmo, houve uns ajustes durante a Copa mesmo. Tá. Mas é porque... Vai e vai ser interpretativo ainda. Porque o que acontece? Por mais que está mostrando na TV a forma, quem vai decidir é o ser humano. E é óbvio que o final vai ser sempre o árbitro central. Mesmo eu estando, por exemplo, no vídeo, eu falo para ele rever aquilo e isso. É um auxílio para ter uma interpretação. Até porque ele revendo o lance de outras... Outros direções, de ângulos, ele pode ter uma melhor interpretação daquilo que ele acabou vendo da forma dele, né? Não é fácil não, gente. E ó, árbitro não é só de futebol não, viu? A gente conversou também com o Roberto, que é árbitro da Federação de Vôlei. Vamos ver. Desde criança, fui sócio do Automóvel Clube. A gente tinha uns amigos. E a gente sempre tinha aquelas brincadeiras, uns rachinhos ali que a gente fazia de vôlei, né? E tinha as pessoas anteriores ali que jogaram, depois se tornaram profissionais no palestra. E dentre quais esse amigo, que se chama Cláudio, que era pedido Cartola, ele colocou esse curso de arbitragem em Rio Preto. E ele... faltava uma pessoa para fazer esse curso, cumprir um curso da federação. Aí depois de você ter uma prova prática, uma prova escrita, né? Atualmente, Roberto é árbitro da Federação de Vôlei. O Superliga tem jogo em Bauru, que está o time hoje. Ele é um esporte um pouquinho mais calmo que o futebol. Não tem aquele calor... Que é muito... o futebol é muito apaixonante, né? Então, as pessoas, de vez em quando, mudam as coisas para... E esquece um pouco esse lado aí, que você também é gente, né? Mas na hora que você está pitando... E no futebol, eles extrapolam, passam um pouco do limite. O vôlei é um pouco mais calmo. O jogo de vôlei pode até ser mais tranquilo. Mas mesmo assim, o árbitro não escapa dos acidentes de trabalho. O cara em Araraquara bateu uma bola muito forte. E a bola bateu no bloqueio e veio no meu rosto. Praticamente, o apito parou na boca, né? E ficou aquela marca vermelha até o fim do jogo. E todo mundo rindo disso aí, né? Que é... quando acontece alguma coisa com o árbitro, né? Ele quase engoliu o apito, gente. Olha lá, né? Tem dessas também. Agora a molecada que está em casa aí e quer ser árbitro. Puxa, gostaria de apitar aí um jogo do Brasil, na Copa do Mundo. Tem esse sonho. Por onde começa, Rodrigo? É, sempre procurando o futebol amador da sociedade, né? Para que conheça e veja se aquilo mesmo que é apaixonante para ele. E também a Federação Paulista agora também, com a novidade, em vez de estar só em São Paulo fazendo o curso de árbitro, vai estar em Araraquara. A partir de outubro começa um novo curso lá para 80 árbitros, né? Olha que legal. Seja masculino, feminino. Tá. Acho que a idade, ela é limitada. Então, e é bem mais próximo para nós, né? Do que ficar saindo daqui e ir para São Paulo todo final de semana. Nossa, religião. Então, aproveitem, né? Araraquara está aqui pertinho. Faça esse curso lá, é o curso da própria Federação Paulista mesmo, que vai começar a trabalhar com as categorias de base. E futuramente, se eles verem que você tem condições, você vai para o Paulista, é indicado para a CBF, pode assim, quem não, ser um FIFA aí na nossa região. Show de bola. Rodrigo, obrigada por ter vindo. Show de bola. Parabéns pelo seu dia. Tomar uma aguinha aqui, eu preciso me hidratar. O negócio está feio, né? Enquanto isso, a gente vai para o intervalo. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite novamente. Parabéns por tudo que você vem fazendo aí para a nossa região. E você continue dessa forma por nós. Estamos juntos. Até já. E, ó, próximo bloco a gente vai falar de direito do consumidor. Sai daí. Que bom que você está aqui comigo. E, olha, hoje faz 28 anos que a lei do consumidor está em vigor para nos proteger. E a gente tem sempre dúvidas, né? Quando a gente compra alguma coisa, quer fazer uma troca. Ou agora, né, com o direito da internet, que a gente compra muito pela internet, as coisas podem, às vezes, dar errado. E aí, quando que a gente procura o PROCON? Quando que a gente tem os nossos direitos, né? Vou conversar com o Arnaldo Vieira, que é diretor do PROCON aqui de Rio Preto, que vai tirar todas as dúvidas para a gente, né, Arnaldo? Tudo bom, querido? Tudo bom, Mirna. Prazer. Tá, prazer eu te receber aqui, né? Tão querido, já tirou foto com todo mundo, um monte de aluno teu aqui na TV. Verdade, verdade, verdade. Show de bola, gostoso demais. Arnaldo, tem que comemorar o dia de hoje, né? 28 anos da lei que protege o consumidor. Isso é muito importante para todo mundo, porque a gente vive comprando coisas fisicamente ou pela internet e podemos ser protegidos por essa lei. Exatamente, Mirna. Hoje, 28 anos, pode que foi promulgado dia 11 de setembro de 1990. Fruto de uma conquista, na verdade, de muitos anos antes. De defesas do consumidor clássicas ou situações em que as pessoas não tinham exatamente a quem recorrer. O código, então, tem todo um trabalho, ele começa em 1985, na verdade, com várias entidades de defesa do consumidor e essas ações vão acontecendo até culminar no código, na lei que realmente deu origem ao código e na promulgação no dia 11 de setembro de 1990. De lá pra cá estamos... É, exatamente. Em 2000 aconteceu uma série de outras mudanças. Mas isso pra nós é um motivo de muita felicidade. Essa data, quem defende o consumidor nas causas consumiristas, justamente porque a gente tem agora um instrumento legal que nos defende há 28 anos de uma série de situações aí que o consumidor não tinha exatamente como se defender. E a gente separou as principais, as principais dúvidas, né, que nós consumidores temos e o Arnaldo vai conversar com a gente agora. Pode colocar a primeira, por gentileza. Posso trocar um presente na loja porque simplesmente eu não gostei da cor ou do tamanho? Infelizmente não, não é bem assim que funciona. Se me deram uma calcinha de oncinha, não vou poder trocar. Não pode. A liberalidade, na verdade, fica a carga exatamente do lojista. O lojista, ele tem essa vantagem, essa possibilidade. Por isso que a gente sempre orienta o consumidor a sempre estar muito bem antenado se ele quer realmente aquele produto ou se ele não quer aquele produto. Se for presente. Se for presente, ele pode sim, exatamente, chegar até o logista, o fornecedor e amistosamente pedir exatamente esse ressarcimento. A maioria das lojas faz isso. É, né? Exatamente para fidelizar o cliente. Uma boa conversa, a gente consegue tudo. Vamos lá, mais dúvidas. Produto usado tem garantia? Ai, ai, ai. Produto usado, se eu vendo para você, mas eu estou vendendo para você, não é a minha forma de vida, não é o meu meio de vida, eu não pago imposto em cima daquilo, na verdade eu não tenho, você não pode exigir uma garantia minha, porém, vamos imaginar a seguinte situação, eu tenho produtos que eu trago em um país para comercializar, eu tenho que te dar uma garantia, mas eu uso esse produto com uma certa frequência, também nesse momento eu te dou uma garantia. Eu só não posso garantir exatamente aquilo, se é uma relação entre mim e tua e não existe nenhuma tributação em cima disso aí, a exceção disso, tudo tem garantia. Então tá bom, então veja de quem você vai comprar, tá aí a grande dica, né? É possível cancelar compras efetuadas pela internet após o recebimento? Sim, até sete dias depois. Por qualquer motivo? Por qualquer motivo, por qualquer motivo. Mesmo você não gostar da cor. Exatamente, numa situação dessa eu consigo, exatamente, numa situação dessa é possível, existe uma lei que é a lei do arrependimento, que inclusive o código lá em 90 previa isso. Olha. Existe um artigo no código que diz que as compras realizadas, feitas fora dos ambientes físicos das lojas, eu posso exatamente pedir a troca. Naquela época a gente tinha muita venda por telefone. Hoje a internet se configura na mesma situação. E esses sete dias eu conto depois que chegou pra mim? Exatamente. Pode ser sete dias no momento que você comprou e o produto não chegou, ou o produto chegou, você não gostou, você pode pedir exatamente a troca depois de sete dias. Entre em contato com a empresa, estabelece com ela como que isso vai acontecer, normalmente pelo correio, reembala o produto e encaminha exatamente. Provavelmente, provavelmente a empresa vai te oferecer um novo produto diferenciado, ou ele vai cancelar realmente a compra. Muito bem, então vamos lá, veja onde você vai comprar no site também. Comprei um carro na garagem e o motor parou de funcionar. É responsabilidade minha ou do garagista? Do garagista. Do garagista. Quanto tempo pode ir? Até 90 dias, inclusive. Opa! Se a garagem der exatamente ela, olha, nós temos uma garantia de três meses. São três meses da garantia da loja, mais três meses da garantia do Código de Defesa do Consumidor. Então nesse caso tem garantia sim. Aqui a gente especificou motor, mas isso serve pra qualquer defeito do carro? Motor, câmbio, parte elétrica. Eu compro o carro, eu não compro só o motor. Sim. Então se tem um problema inclusive na parte elétrica do carro, ele vai ter garantia também, de tudo, do carro inteiro. Aham, muito bem. Então tá lá, volta lá no garagista, que isso aí dá tanto problema, cheia a dor nelas, vem mostrando pra gente aí, né? Vamos ver, quer mais? Produto pirata tem garantia? Ai, 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 ai. Não tem garantia. Produto pirata não tinha nem que existir. Exatamente. O próprio nome que você tá dizendo, amigo. O produto é pirata, ele é pirateado, ele veio de uma forma irregular pro país. Ele não teve tributação nenhuma, ele não tem uma responsabilidade legal. Agora, é bem verdade que os consumidores têm que saber exatamente que produto pirata é crime. e não comprar esse produto pirata. Exatamente. A tomar automaticamente não vai ter garantia. Quando é que a gente sabe que o produto é pirata? Quando ele vem nitidamente falsificado. Tá. Quando ele vem com falhas de produção, quando ele não tem a mesma qualidade do produto original que comprado aqui no território nacional. Nessas situações, ele é um produto pirata. Ele vem de uma forma irregular, não tem documentação, não tem uma nota fiscal, e automaticamente ele é algo irregular, não está dentro da lei. É só que faltava, né? Exatamente. A pirata ainda queria garantia, né? Você compra pirata, você pode ser preso. Exatamente. Arnaldo, vou te convidar pra ficar aqui comigo no programa, porque no próximo bloco tem o nosso amigo, o nosso advogado, Jean Dornelas, né? Que é um dos que defendem o consumidor com unhas e dentes, inclusive você que está em casa. Então fica comigo hoje, pode sentar no sofá, fique à vontade, que a gente já bate mais um papinho. Tá bom? Valeu. Porque agora eu tenho um recado muito importante, é? Olha o que vai aparecer aqui. Reset. Esse evento vai ser demais, gente. Você gosta de inovação? Então dia 15 de setembro você tem compromisso. Não é verdade, meu querido? Então beijo. Tudo jóia com você? Bem-vindo. Como é que estão os preparativos? Fala pra quem está em casa o que vai ter nesse evento maravilhoso. Tá chegando, né? As ideias. Muitas, muitas. Esse evento está fantástico. pela primeira vez em Rio Preto, a gente está trazendo palestrantes de peso pra falar de inovação, pra falar de empreendedorismo, criatividade, marketing digital. E tá chegando, né? Sábado agora, 15 do 9, os ingressos ainda estão à venda. Como é que eu compro? www.reset.me O Reset é com um Z, tá, gente? Reset.me. E como é que foi, Victor, você ser idealizador de um evento tão legal como esse, reunindo pessoas de peso, gente? Dá uma entradinha depois no site pra você ver todos os palestrantes que vão estar lá. É uma mais interessante do que a outra, né? Como é que foi reunir esse povo pra trazer aqui pra Rio Preto todos nessa mesma data, né? Trazer tanto conteúdo assim. Como é que surgiu essa ideia? Legal. Bom, a ideia surgiu do momento que a gente está vivendo, né? No momento de mudança, de transformação digital, onde todo mundo está buscando novos conhecimentos. É uma área que muda a todo instante. Então, nós pensamos em trazer os melhores profissionais pra elevar o nível do empreendedorismo em Rio Preto e região. Então, o nosso objetivo, ele é bem claro, né? O que nós podemos fazer pra ajudar o cenário, né? Do interior através do empreendedorismo. Então, pra isso, nós estamos trazendo nomes do cenário nacional e internacional. Show de bola. Então, vamos reforçar dia 15. 15 do 9. 15 do 9. A partir das 9 horas da manhã, vai até as 18 horas da tarde. Então, é um dia repleto de atrações. Nós vamos ter intervenções artísticas. Quem quiser ver o que vai ter tudo no evento, onde entra? É no site mesmo, www.reset.me. Se vocês quiserem acompanhar nossas redes sociais também, tem bastante conteúdo lá. O que está acontecendo no dia a dia, nós estamos divulgando lá. Então, o Instagram é arrobaresetme, com Z também. E o Facebook é a mesma coisa, facebook.com.br.resetme. Muito bem. Vai ser sucesso, eu não tenho dúvida. E eu já estou lá, com certeza. Já vou chegar cedo para garantir minha cadeirinha. Show. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sucesso para você. Para nós. A gente vai para o rápido intervalo e depois a gente vai ter Jean Dornelas. É o caso de hoje, gente. Você não acredita. Só vendo, viu? Não sai daí, não. Meio dia e 48, a gente está ao vivo. E agora eu quero falar com você, que mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região aí. Vamos ver os prêmios do SPCAP. E olha que legal. No primeiro prêmio tem um Sandero Expression, no segundo prêmio tem um Onyx Hat Joy, no terceiro prêmio tem um HB20 Comfort e no quarto prêmio tem uma Hilux Cabine Dupla. Olha que da hora, gente. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de R$ 1.500, mais chances de você ganhar, né? Para concorrer é fácil, é só você comprar o certificado de contribuição que custa R$ 10, depois você confere o sorteio dia 16 às 9 horas aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Boa sorte para vocês, tá? Hoje é terça-feira, hoje tem Jean Dornelas, é o nosso advogado. Hoje, 28 anos do aniversário da Lei do Consumidor. Jean é um dia para se comemorar, não é verdade, meu amigo? Uma ótima tarde para você. Boa tarde, minha amiga Mira, e que alegria ver você aí sorridente, firme e forte e já recuperada, né? Graças a Deus, Jean, graças a Deus, estou bem. Estou 98%, mas já dá para ficar aqui firme e forte, viu? Que bom, obrigada pela sua energia, pelas suas orações, viu? O tempo que eu estava lá no hospital, um beijo grande para você. E vamos lá, qual que é o nosso caso de hoje, hein? Obrigado, Mira. Bom, antes de começarmos, aquele boa tarde maravilhoso para todo mundo. Boa tarde especial para o nosso diretor do Procon, professor Arnaldo, que está aí no estúdio. E parabéns para todos os consumidores para essa data importante. Mas hoje eu vou guardar das proporções com muita humildade. Eu vou imitar, eu vou imitar aqui, olha só, Mira, olha só, de advogado apresentador. Eu vou imitar, olha aqui, quem quer dinheiro, quem quer, doutora Paula, vem cá. Quem quer dinheiro, doutora Paula, vem cá, vem cá, Alessandro, faz favor, faz favor. Gente, o que é esse dinheiro aí? Vai, mostra para o pessoal lá, fecha aqui. Nós estamos dando dinheiro na praça, vai lotar essa praça agora. Mas agora vamos falar sério. Na última terça-feira passamos o caso da vidraçaria. Conta para o pessoal o que aconteceu depois que o quadro foi ao ar. Então, gente, primeiro eu queria agradecer muito vocês, porque depois que o quadro foi ao ar, a vidraçaria entrou em contato com a gente e devolveu o dinheiro. Olha só, precisava de tudo isso. Quanto vocês receberam de volta? R$ 3 mil, que foi o valor que foi pago. Tá na conta? Tá na conta, graças à audiência do SBT, graças ao trabalho sério que o Jean realiza. Enfim, a gente agradece todo mundo, ao doutor Ezio, que também, enfim, foi essencial nessa negociação. Enfim, a gente agradece todo mundo e principalmente pela audiência do SBT que o programa tem. Acreditem, realmente resolve. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês. Ó, o dinheiro chegou faltando um pouco aí, porque eu já ajudei as criancinhas lá da nossa entidade, viu? Muito obrigado pelo carinho com a gente, tá bom? E eu que agradeço. E agora eu quero ver se eu tenho a mesma sorte, faz favor, Dona Maria Galhardo. Boa tarde. Vem aqui pertinho, vamos sentar no banco, peraí, vamos sentar no banco da praça, senta aqui comigo. Dona Maria Galhardo, a senhora é de que bairro mesmo? Do Eldorado. Do Eldorado. Esse bairro eu tenho um carinho muito especial. Conta pra nós, o pessoal que tá acompanhando a nossa praça, o que aconteceu com o seu celular. A senhora comprou um celular ou comprou uma frigideira? Explica a história. Na real, foi uma frigideira, né? Porque, resumindo, eu comprei um celular, né, da Samsung, e tipo assim, depois, menos de uma semana, começou a dar problema nele. Ele esquentava, né? Ele tava esquentando a bateria, a recarga, não tava, não tava aguentando a recarga, né? E tava parando. E tipo assim, eu não fico mexendo muito, porque eu divido o meu trabalho, eu não posso ficar com o celular, tudo. Aí, resumindo, liguei na Samsung, já fui no Procon, aí tipo assim, de um passa pra outro. Aquele empurra-empurra que a gente já conhece, né? Mas e a loja? A loja, o que que ela fez no primeiro momento? Nada. Não trocou uma primeira vez? Não, porque eles falaram que é durante uma semana só. Aí tinha passado uma semana. Então a senhora continua com o celular com problema e uma reclamação andando no Procon, é isso? Exatamente. Aí meu celular foi até o Procon, aí foi pra São Paulo, eles trocaram, vindo o correio. Ah, então eles trocaram o celular. É a primeira vez. A primeira vez, agora voltou. Voltou. Tá. Aí tipo assim, menos de um mês, começou a dar problema de novo. Mesmo problema? É, agora tá pior, porque tipo assim, na hora que você vai mandar áudio, o áudio não sai. E tipo assim, ele não aguenta um dia a recarga. Perfeito, perfeito. Vamos ficar de pé aqui? Então Maria, vamos lá? Quero dar a explicação pra senhora e pra você, nosso telespectador. Veja bem, o artigo 26, é claro, do Código de Defesa do Consumidor, ele fala dos 30 dias pra troca de produtos não duráveis. Essa história dos 7 dias, ela existe apenas para vendas feitas fora do estabelecimento. Quando uma loja resolve, na compra feita dentro da loja, dar os 7 dias também, é um benefício. Não que eu ache que seja correto você primeiro mandar pro conserto, eu não acho, mas é a nossa lei, que hoje faz 28 anos. Então em 1990 o comércio não era tão corriqueiro como é hoje. Então estipularam o quê? Grava aí, queria que fechasse aqui um pouquinho, pra poder ficar pessoal de casa. O produto, dentro dos 30 dias não durável, se apresentar qualquer defeito, uma televisão, um celular, infelizmente a lei diz que a loja ou o fabricante, e aí é o artigo 18 que fala bem claramente que os dois respondem, a loja e o fabricante, eles têm 30 dias pra tentar resolver o problema. Eu acho justo, porque ninguém compra um celular, ninguém compra uma televisão, por exemplo, pra ficar esperando 30 dias. Você pagou novo, você quer a coisa pra usar na hora, tá? No entanto, infelizmente, essa é a nossa lei que precisa ser atualizada. Tá aí 28 anos dessa lei. Os 7 dias é pra vendas, desistência e troca imediata pra vendas feitas pela internet ou no porta a porta. Qual é a solução pra senhora agora, que a nossa equipe da Soprocon vai buscar? Quando esgota essa primeira oportunidade, que você tem que dar ela, volta a dizer, eu não concordo, mas está na lei. Quando esgota, o consumidor tem direito de exigir o que ele quiser. Ou dinheiro de volta, tá? Ou dinheiro de volta, ou novamente um novo produto. Claro, a senhora vai querer o dinheiro de volta. Ah, eu acho que nesse caso sim. Então vamos aguardar, tá? Nós vamos entrar em contato com a senhora, tá bom? Eu quero rapidamente aqui, não sei se eu tenho um minutinho aí ainda. Jorge, presidente da Associação dos Açougos de Rio Preto, tá? Da Associação de toda a Associação dos Açougos de Rio Preto. Dá algumas dicas pro pessoal aqui na hora do consumo da carne, Jorge. Boa tarde. Boa tardinha, boa tarde pessoal de casa. Dá algumas dicas pra nós quando o pessoal for comprar a carne, como que deve proceder. Jean, depois que a gente criou a Associação dos Açougueiros, o padrão dos açougos de Rio Preto melhorou muito, né? Mas... Pera aí, pera um minutinho aí. Pera um minutinho aí, pera um minutinho aí. Eu vou ter que encerrar aqui, ele vai voltar terça-feira com a gente, viu Jorge? Fui, já passamos dois casos aqui hoje. Terça-feira ele volta. Foi só pra você, dona de casa, prestar atenção, tá bom? Terça-feira que vem, o Jorge continua a dica pra gente aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. É isso aí, Jean. Você arrasa. Muito obrigada. E obrigada a você também, Arnaldo, por ter feito companhia, assistiu ao quadro. Junto comigo, viu? Não tem pra Deus, menina, imagina. Tudo de bom, tá? Valeu, até a próxima. E gente, ó, quero falar de uma alimentação saudável antes de acabar o programa. É muito importante. E a tilápia é uma carne muito magra, saborosa, nutritiva, faz bem pra gente. E quando o filé da tilápia é Copacol, aí fica mais gostoso ainda. Você pode preparar a tilápia aí no seu jantar, no seu almoço. Vai ficar uma delícia. Pode ser grelhada com risotinho, fritinho, arroz, feijão. É Copacol e é ideal pra você e pra sua família no dia a dia, viu? Pode ser também os filézinhos ou pode ser impostas. As embalagens, elas são práticas, vem no tamanho certo. Você tira o que você vai usar, descongela rapidinho e prepara do seu jeito aí preferido. É bom demais e no site diadepejo.com.br você tem receitas e dicas pra facilitar ainda mais o dia a dia. Então agora você já sabe, planeje o seu cardápio da semana, leve mais saúde, mais sabor. Leve um peixe de qualidade, a tilápia Copacol. Fica mais gostoso porque a tilápia é Copacol, ok? Então um beijo pra você, eu te espero amanhã. Amanhã aqui no programa a gente vai falar das vitaminas, tá? Onde que a gente encontra as vitaminas aí na nossa vida? Quais são as frutas? Será que a gente precisa tomar a vitamina? E também transição de cabelo. Você quer voltar o seu cabelo natural? Então você não pode perder, tá? Um beijo, fica com Deus. Já decidiu em quem você vai votar? Ainda não? Então decide agora com a propaganda eleitoral. Beijo, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí